O vereador-presidente da Câmara de Vereadores de Barracão renunciou em meio a denúncias de assédio e importunação sexual de servidoras do Legislativo Municipal. Segundo as informações, o presidente da Câmara de Vereadores, João Carvalho Freitas, do PSD, renunciou ao cargo, porque a mesa diretora da Câmara de Vereadores protocolou um requerimento pedindo o afastamento do vereador e a abertura de uma comissão processante para investigar a suposta quebra de decoro parlamentar. O agora já ex-vereador e presidente do Legislativo de Barracão, João Carvalho de Freitas, não compareceu à sessão da última terça-feira e enviou uma carta renunciando ao cargo de vereador por razões de foro íntimo. O ex-vereador está sendo investigado pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de assédio sexual, importunação sexual e ameaça supostamente praticados dentro da Câmara de Vereadores contra servidoras do Legislativo. Servidoras da Casa já prestaram depoimento e relataram o constrangimento que sofreram com detalhes ao Ministério Público. Na próxima terça-feira, dia 5 de julho, está marcada a eleição para o novo presidente da Câmara. Até lá, o Legislativo Municipal será comandado interinamente pelo vereador Leandro Rã, que falou sobre o caso em entrevista coletiva. Houve uma denúncia e terá um processo que irá ser feita toda a investigação e lá na frente nós teremos que desenrolar. A Câmara de Vereadores, o processo também iria acontecer com a formação desta comissão processante. A comissão teria o prazo regimental de 90 dias, nós teríamos que sortear entre os vereadores, três vereadores para compor esta comissão. E aí criada a comissão, entre a comissão seria eleito o presidente, o vice-presidente e o membro, que teria o prazo de 90 dias para nos apresentarmos ao plenário um parecer, pela cassação ou não, do vereador João Carvalho, pela quebra de decoro parlamentar. O requerimento, como eu disse, foi assinado ontem por sete vereadores, por seis vereadores ontem, desculpa, o vereador Leandro Rã, o vereador Juventino Lisboa, o vereador Moacir Pazim, o vereador Marcos Belão, o vereador Cafuncho e o vereador Jussiê. Hoje, no final da tarde, no início da tarde, desculpa, por volta das 3 horas e 30 minutos, a vereadora Luciana, que ontem nos pediu prazo para analisar, também solicitou que pudesse subscrever esse decremento. Nós autorizamos, porque entendemos que deveria ser consenso entre os vereadores, essa decisão da abertura de uma sindicância para curar os fatos. Quero deixar claro que a Câmara de Vereadores não condenou e nem está afirmando aqui, eu como presidente interino, que o presidente tenha cometido algum crime. Esses fatos serão apurados e agora compete a justiça diante da renúncia. Nós recebemos um ofício da renúncia do presidente, que torna, então, sem efeito, nenhum ato que a Câmara de Vereadores possa estar tomando pela quebra de decoro parlamentar. A renúncia ao cargo pelo ex-vereador não impedirá o seguimento da ação penal que deverá ser proposta pelo Ministério Público. As leis 13.718 de 2018 e 10.224 de 2001 alteraram o Código Penal, o nosso vovozinho penal de 1940, e tornou incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulneráveis. Um aumento, um pouquinho, é verdade, mas já um aumento das penas. Se condenado agora, o vereador poderá pegar até cinco anos de prisão. Antes, o absurdo da lei é que esses crimes, via de regra, ficavam impunes, porque ficavam atrelados à representação das vítimas, que por medo, constrangimento e vulnerabilidade, geralmente não denunciavam seus assediadores. Nós vamos continuar acompanhando o caso e a TV Sudoeste está também à disposição do acusado para que relate sua versão dos fatos. TV Sudoeste, a TV da nossa casa.